O acidente foi registrado na MA, que liga Fortaleza dos Nogueiras a Nova Colinas. As informações são de que o veículo modelo S10 capotou. E no carro estava o professor Cornélio Coelho Pinheiro, morador de Fortaleza dos Nogueiras e muito conhecido na região. Cornélio não resistiu e faleceu no trágico acidente de trânsito, que foi registrado na tarde desta última quinta-feira, 11 de maio.